Tchau, meninos. A mamãe já vem, tá? Se comporta. Pode deixar, mãe. Pode deixar, mãe. Vamos aproveitar que a mamãe saiu e eu vou pedir pra moça entregar as minhas encomendas. Que encomendas, Zorro? Ah, chegou. Bolt, você vai ser o Luigi. E eu vou ser o Mário. E eu, Zorro? Cadê a minha? Aqui está. Zorro, você comprou a minha fantasia menor. Não cabe em mim. E agora? A gente faz o quê? Agora eu e você, Bolt, estamos dentro do jogo. Vamos começar a andar e a gente pula e bate a cabeça nessa caixinha aqui que vai ser o cogumelo. Uma flor e uma estrela pode sair de dentro, tá bom? Eu também quero pular. Deixa eu pular, Zorro. Deixa. Ai, como você é chato, Inhoque. Um pulo só vai. O que foi isso? Eu acelerei. Inhoque, você já deu seu show aí. Agora vamos brincar sério, ok? Mas que horas eu vou brincar? Sendo que eu sou o Monstro S.A. Inhoque, por isso ele te colocou como Monstro S.A. Assim você não participa da brincadeira de hoje. Que comece o game. Agora eu. Que da hora. Zorro, agora a gente pode ver aquela fantasia especial que você ia me dar? Uau. Eu vou ser polícia. Não, Inhoque. A sua é esta daqui. Ladrão. O que que tá acontecendo aqui? Eu escutei o Inhoque chorando de longe. O Zorro. Na verdade, o Inhoque queria muito brincar de Super Nintendo, mãe. Então, ele fez eu comprar essas fantasias. Mentiroso. Mas e essa, Inhoque? Essa ele pediu porque achou fofa mesmo. Ele tá mentindo, mãe. Bolt. É verdade, mãe. Zorro está mentindo. Dedo duro, Bolt. Dedo duro. Ah, Zorro. Já pro seu quarto e uma semana sem Minecraft. Na próxima, Bolt. Você que vai ficar de monstro. Tchau, tchau.